Então vamos lá, pergunta na tela. A pergunta de hoje é a seguinte. Vi seu vídeo calculando o tempo exato em que Noé e família ficaram na arca. E tenho uma dúvida. Gostaria de saber se o pai de Noé estava vivo quando veio o dilúvio. Será que é possível saber disso ali naqueles textos, fazendo cálculos, como esse que você fez no dilúvio? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Tem jeito sim. A gente vai fazer esses cálculos. Inclusive vamos ver se o pai de Noé era maligno e por isso morreu também no dilúvio, ok? E você, tem alguma dúvida da palavra de Deus? Coloque aqui nos comentários. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. E claro, convido você, inscreva-se aqui embaixo desse vídeo, tem um botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos, que está crescendo muito. E o nosso foco aqui é alcançar mil perguntas respondidas. Já estamos com mais de 500. Então faça parte, vai valer a pena para o seu crescimento, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com. Também sou autor desse canal. E eu ajudo pessoas a entender a Bíblia com profundidade, mas com linguagem, de uma forma facilitada, como você vai ver no vídeo de hoje, ok? Então, desde já, eu convido você, vamos até a minha lousa de explicações, aprender mais a respeito desse tema. Mas, claro, não posso deixar de pedir a você, já deixa o seu like se você gostar do nosso vídeo. Então, vamos lá aprender sobre essa questão do pai de Noé. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela. Preste bem atenção nesses próximos dois textos que eu vou ler para você na sequência. Você já leu esses textos e pode ser que você não tenha prestado atenção em um detalhe. Gênesis 4, 23 diz o seguinte Certamente você já leu esse versículo que fala de Lameque. E aí, mais à frente, nós temos um outro texto, Gênesis 5, versos 28 e 29, que diz Lameque, olha só, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Bom, a confusão sobre o pai de Noé já começa nessa questão dessas duas citações diferentes que parecem de um Lameque maligno, conforme nós vimos lá no primeiro verso, e de outro que parece considerar aqui o nome de Deus. E eu vou explicar essa confusão daqui a pouquinho para você. Segura um pouquinho, veja o vídeo mais um pouco até o final, obviamente, para que você aprenda mais. Eu vou explicar isso, que confunde muita gente. Mas muita gente também acha, e é muito chato, todas aquelas citações de números dentro da Bíblia, como se Deus colocasse aqueles números e idades dentro da Bíblia, só para atrapalhar a nossa vida de estudante, só para nos cansar, só para nos dar sono. Mas não é isso. Todas aquelas citações têm objetivos e nos ajudam a extrair uma quantidade muito grande de informações, e hoje eu vou demonstrar isso para você na prática. E informações que são importantes dentro da Bíblia, para a gente tirar conclusões a respeito do texto, a respeito da forma de Deus agir, da misericórdia, do juiz e um monte de outras coisas. Por exemplo, hoje eu vou te ajudar e vou calcular junto com você a respeito das idades mencionadas, e vamos fazer contas matemáticas simples, viu? Nada complicado para tirar conclusões interessantes sobre quem? O pai de Noé, chamado de Lameque. Esses números, essas conclusões, não estão escritas de forma objetiva e totalmente clara. Por isso elas precisam, para a gente chegar até elas, a gente precisa fazer cálculos e tirar conclusões. E nós vamos fazer juntos. Eu vou te ensinar, é uma aula para te ensinar a estudar esse tipo de texto, ok? Então, claro, fique até o final, por favor, para que você aprenda mais. Vamos começar, então. A primeira coisa que nós temos que fazer é extrair as informações de dentro do texto, para saber exatamente aquilo que a gente quer calcular. E antes de te explicar isso, um recado rápido. Se você gosta desse tipo de estudo com profundidade e estão abertas as vagas do meu curso, conheça a sua Bíblia de capa a capa. É só clicar no primeiro comentário embaixo do vídeo e acessar o primeiro link fixado ali na área de comentários. Você tem todos os detalhes. Bom, vamos lá. Precisamos de tudo que o texto possa nos fornecer para calcular o que queremos. E a primeira informação que o texto nos dá ali, naquela partezinha a respeito do pai de Noé, é quando que o Noé nasceu. E é uma informação importante. Vamos voltar, então, no texto de Gênesis 5, versos 28 e 29. Pegar apenas essa primeira parte e diz o seguinte, Lameque, que é o nome do pai de Noé, viveu 182 anos, preste atenção nesse número, e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé. Bom, temos aqui, então, que o Lameque, pai de Noé, tem o Noé com seus 182 anos de idade. Então, a partir desse momento, começa a vida de Noé. Mas, para facilitar a visualização, nós vamos montar juntos um pequeno gráfico aqui na tela para te ajudar. Então, veja, só para você entender. Então, o Lameque, olha, ele vem vivendo sua vida normalmente aqui, e quando chega nesse ponto, nos seus 182 anos, ele, então, tem Noé. Então, aqui, exatamente nesse ponto, começa a vida de Noé. O ano 1 da vida de Noé começa nesse ponto. Depois, nós vamos preencher mais informações aqui nesse gráfico visual. Uma observação importante agora, que eu falei no início desse estudo. Não podemos confundir o pai de Noé, que tem o nome de Lameque, com aquele outro Lameque, que é citado lá no capítulo 4 de Gênesis, verso 18 a 24. Um Lameque maligno, que tinha duas esposas, e assassino. São pessoas diferentes. Aquele Lameque, do capítulo 4, de 18 a 24, ele é descendente de Caim, ok? O maligno Caim. Esse Lameque aqui, que nós estamos estudando, ele é descendente de Sete, outro filho de Adão. Ou seja, somos, ou seja, melhor dizendo, são duas pessoas diferentes. São dois homens diferentes, em momentos diferentes ali, da história, ok? Feita essa observação, na sequência, o texto nos explica que o Lameque, pai de Noé, viveu muito tempo ainda, depois que ele teve o seu primeiro filho, Noé. Observe o que diz o texto em Gênesis 5, versículo 30. Depois que gerou Noé, então veja, depois lá dos seus 182 anos, que ele gerou Noé, viveu Lameque 595 anos. E diz o texto, teve filhos e filhas, e esses filhos e filhas não são citados nominalmente aqui dentro do texto. Como que fica isso no nosso gráfico? Olha que legal. Bom, vamos lá. Relembrando então aqui, Lameque vive 182 anos e tem Noé. Aqui começa então a vida de Noé. Depois, Lameque, ele vive mais 595 anos, até o ponto em que ele vai morrer, e que a gente vai ver na sequência, ok? Então veja, observe aqui um detalhe importante. Lameque, então, ele vive 595 anos depois do nascimento de Noé, E isso significa que o Lameque morreu quando Noé estava com os seus 595 anos. Vamos ver no gráfico para ficar mais fácil fazer a visualização? Olha só que interessante. Então nós temos aqui, no momento da morte de Lameque, esse exato momento vai casar com os 595 anos de Noé. Então veja, Lameque com 182 anos tem o Noé. Aqui começa então o ano 1 da vida de Noé. Noé vai vivendo, Lameque também, todo esse tempo. Quando Lameque chega aos seus 595 anos depois que teve Noé, ele morre. Então Noé tem 595 anos aqui nesse ponto. Mas quantos anos que tem o Lameque? Observe na sequência, Gênesis 5, 31. Todos os dias de Lameque, então veja, todos os dias, ou seja, a idade total de Lameque foram 777 anos e diz o texto que ele morreu. Então como que fica isso dentro aqui do nosso gráfico? Olha que interessante. Então nós temos aqui, dentro do nosso gráfico, Lameque morrendo com 777 anos. E nesse exato momento nós temos aqui Noé com seus 595 anos. Então essa é a continha básica que nós temos aqui dentro da palavra de Deus. E certamente se você já é um leitor e já viu o meu vídeo, inclusive, onde eu explico a respeito do tempo que o pessoal ficou na Arca de Noé, você já está captando a mensagem. Mas eu vou te explicar isso em detalhes. Aliás, eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo que fala ali, que faz os cálculos de quanto tempo o pessoal ficou ali, Noé e sua família, dentro da Arca. Então fique até o final para assistir também esse vídeo. Vamos então fazer os cálculos agora juntos e chegar na conclusão de quando que o pai de Noé morre, se ele participa ali da época do dilúvio. Agora nós precisamos então somente de uma última informação para que o cálculo fique completo. Qual a informação essa? É o momento que acontece o dilúvio. Pois dessa forma saberemos se o pai de Noé estava vivo ou não na ocasião do dilúvio. E nós temos essa informação dentro da Bíblia. E ela está lá em Gênesis capítulo 7, versículo de número 6. Diz o texto, tinha Noé 600 anos de idade, 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Já conseguiu perceber, né? Olha só. Então o dilúvio começa quando Noé tinha seus 600 anos de idade. O pai dele morreu quando ele tinha 595 anos de idade. Logo, quando o dilúvio ocorreu, ou seja, quando caiu a chuva, fazia cerca de 5 anos que o pai de Noé Lameque tinha falecido. Mas, olha que interessante. Toda a construção da arca, praticamente um bom período dessa construção da arca, o pai de Noé presenciou, estava ali presente. Como que fica isso dentro do nosso gráfico? Então vamos relembrar aqui para fazer um resumo. Então Lameque tem 182 anos, nasce Noé. Noé e Lameque vivem juntos aqui, né? Como pai e filhos, até os 595 anos de Noé. E nos 595 anos de Noé, o Lameque tem 777, perfeito? Que é 182 mais 595. Se você somar essas duas idades aqui, você encontra a idade total de Lameque. Lameque morre e passam-se aqui, então, por volta de mais 5 anos, até o momento que acontece o dilúvio. Então o Lameque não presencia o dilúvio. Não é morto pelo dilúvio. Não sabemos como ele morreu. A Bíblia diz apenas a idade que ele faleceu. Veja, consegue perceber agora como que os textos bíblicos têm informações que somente quem estuda, de fato, consegue acessar? Quem senta para digerir o texto bíblico consegue alcançar esse tipo de coisa? Isso é, para mim e para você, um grande convite de Deus para que aprofundemos cada vez mais o nosso empenho em conhecer mais a fundo a Palavra de Deus. E eu quero dizer que você pode contar comigo para te ajudar nesse objetivo, não somente aqui dentro do YouTube, mas também lá no meu curso, que eu já falo para você em todo vídeo. Inclusive está com vagas abertas. E agora o vídeo que eu prometi a você, você nunca percebeu, mas eu vou te mostrar o tempo exato que Noé ficou dentro da arca. Está na Bíblia, está ali dentro dos números citados, e você só precisa dar o play nesse próximo vídeo. Vou ficando então por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.